Design feito pra chamar a atenção Do discreto ao colorido, sempre na palma da mão Uma cor de cada estilo, o seu look preferido Chora não, com o som incrível, atraente, sofro a rede de chão Design feito pra chamar a atenção Do discreto ao colorido, sempre na palma da mão O seu look preferido, uma cor de cada estilo Chora não, com o som incrível, atraente, sofro a rede de chão Eu trago tudo que o usuário adora Tela de 6.4, modo game, te incomoda com rolagem Mais suave, é covardia de verdade Super smoke, muito hatch, sempre cida de benchmark Vários motivos pra sorrir, qualidade animal Foto com muito mais detalhe, vídeo profissional Mais realismo em qualquer captura, alto nível Sem esforço, modo miatura ou solta Atualização otimizada, rolagem suavizada Orelha grátis na trinca dada É a resistência que se fala E o retrato é um porradão Selfie é obra de arte, mesmo sem filtro Na ponta recalcada, tenho parte Meu vídeo não treme Quero ver me superar, cantando esse refrão Desempenho feroz, processador muito veloz Quero ver geral comigo, cantarei uma só voz Design feito pra chamar a atenção Do discreto ao colorido, sempre na palma da mão Uma cor de cada estilo, o seu look preferido Chora não que eu sou incrível, atraente, sou fã Edition Design feito pra chamar a atenção Do discreto ao colorido, sempre na palma da mão O seu look preferido, uma cor de cada estilo Chora não que eu sou incrível, atraente, sou fã Edition Nunca se esqueça, antes de falar mal Que eu sou muito mais bolado E o seu fã só paga pau, acabamento detalhado Eu tenho originalidade, smartphone elegante Estiloso de verdade Registre em sua imagem, em qualquer situação Não se preocupe, baixa a luz Eu tenho alta resolução, meu ultra-wide, muito campo de visão Quatro vezes mais cenário, sem contar o meu modo macro Você sou de profundidade Vem cá, Samsung, tu aguenta pressão Vem se pede pra sair, evita essa humilhação Quando lancei Moto G1, tu ficou assustadão Imagina tocar agora, tritando com duzentão Vem cá, Samsung, tu aguenta pressão Vem se pede pra sair, evita essa humilhação Quando lancei Moto G1, tu ficou assustadão Imagina tocar agora, tritando com duzentão Se quer poder de fogo, então pode se preparando Tu é tipo o Anderson Nunes, eu sou o Popolotano Só que aqui eu te esculacho O ramo de sonho é muito, eu acho Minha config é absurda, celular de cabra macho Fã, Egito, Paracal, palhaçada Mercado cheio de aparelho, em sua vitrina empoeirada Meus oito giga de RAM vai acabar com essa disputa Tela de 6.8, bem mais hertz que a tua Gravação em 8K, mais de cem mega captura Resultado de verdade, Samsung tomou na chuva Pari, 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 pari